E aí, meus queridos internautas, estamos em um momento único de nossas vidas, estamos em um momento de quarentena. Quem diria, né, que daqui a alguns anos a gente estaria preso em casa, com a polícia passando, com o sirene alertando, que é pra gente ficar em toque de recolher pela nossa própria segurança. Parece até coisa de filme, né, e nesse momento que a gente tá aí com o Severo se espalhando pelo Brasil e pelo mundo, todo mundo preocupado sobre o que fazer, como se tratar, é claro que nós, gamers, já temos a resposta, já temos a solução para a pergunta, o que fazer agora que você já está em casa, né, por diversos dias? Nós, gamers, já temos a solução. A solução é muito simples, é jogar videogame. E é claro que com todo mundo gamer em casa, aproveitando esse momento pra poder correr atrás das conquistas do XP que a gente não tá incorrindo nos últimos meses, é claro que a gente vai ter novos recordes de usuários ativos. E é justamente isso que a gente vai passar pra vocês, porque galera, quem falar com vocês é o Leandro Central, e agora eu acho que vamos passar e explicar toda essa notícia, que a Steam acabou de bater um novo recorde de usuários ativos e também tá distribuindo diversos jogos em diversas plataformas, porque afinal, a gente, né, precisa de alguns jogos gratuitos pra poder ficar jogando nesses tempos de quarentena, não é mesmo? Exato, a gente tá em casa, não tem como sair, né, até me arrependo da época da água de banho da Bel Delfine, que eu não comprei um estoque pra essa quarentena, eu podia tá me deliciando com aquilo agora. Enfim, mas a gente tem os jogos, né, pelo menos a gente tem os consoles, tem o PC, e até pra galera aí que tá com problema, até porque a economia tá uma bosta, né, tem gente que vai perder emprego, tem empresas que vão fechar, provavelmente porque não tem como pagar salário, então tá um Deus nos acuda, né, Lionel, então pelo menos as empresas tão olhando ali, pô, a galera tá em casa, tem que ter um entretenimento, então vamos ajudar a galera dando um pouquinho de jogo, e é isso que a gente vai falar pra vocês hoje, desses jogos, dos recordes, e de como a galera aí tá se saindo na quarentena, né. Exatamente, a gente tem bastante coisa pra passar pra vocês, então antes da gente começar esse assunto, eu só convido você que está assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E você que é gamer, provavelmente já ouviu falar da Steam, essa que é a plataforma líder quando o assunto é mercado de games no PC, você que já jogou no PC sabe que o melhor lugar pra você comprar jogos é na Steam, é lá que a gente tem a maior quantidade de jogos, temos promoções quase que toda santa semana, todo santo mês a gente tem alguma coisa interessante, né, com preços mais baixos, e em geral é de conhecimento gamer, né, que quando você vai jogar no PC você vai jogar na Steam. Então assim, a Steam como sendo a plataforma líder, é claro que vai ter um aumento de usuários neste momento em que a gente tá tendo as quarentenas devido ao ser vírus por todo o planeta. Não é só aqui no Brasil que a gente tá passando por isso não, viu galera? Lá na Europa, lá na Ásia e também lá nos Estados Unidos, a gente tá vendo situação semelhante em que a galera não tá indo pro trabalho, em que a galera tá tendo o shopping fechado, em que a galera tá tomando dispensa, não tá indo pra escola, então tá todo mundo nesse momento de quarentena, nesse momento de distanciamento social pra evitar esse contágio, essa infecção com o ser vírus. E é claro que a galera que tá ficando em casa vai jogar videogame. Então, recentemente foi confirmado que a Steam anunciou que a plataforma já registrou o número recorde de usuários de 22 milhões de jogadores ativos. Isso quebra o recorde anterior deles de quase 20 milhões de usuários registrados, que foi relatado na semana passada. Ou seja, na semana passada a gente teve quase 20 e agora bateu pra 22 milhões. Isso mostra como todo mundo tá parando e como todo mundo tá indo jogar videogame, porque não tem mais nada que fazer em casa, não é mesmo? Sim, e eu acho que esses números não vão parar aí, cara, porque se em uma semana a gente cresceu 2 milhões de recorde, eu acho que isso aqui tem que aumentar mais ainda, porque tem alguns países que não estão com uma política tão forte com essa questão de quarentena. Tem locais ainda pra parar, tem nos Estados Unidos, por exemplo, a gente trouxe pra vocês a matéria recente que tinha lojas de games que não queriam fechar, né? Então, tipo, é só pra rolar serviços essenciais. E aí as lojas de games queriam ficar abertas pra poder lucrar um pouco mais. Sim. Então até recomendo assistir esse vídeo porque é bem revoltante até. E então tem coisas pra parar ainda, tem pessoas pra saírem do trabalho, tem empresas que tem que se transferir ainda pra trabalhar em casa, né? Então muita coisa vai mudar ainda e eu acredito que a Steam vai se beneficiar ainda muito mais num próximo recorde futuro. Com certeza, isso aqui é uma grande marca, uma grande conquista pra Steam. Claro que tá rolando em um momento muito negativo pra todo o planeta, mas é aquela coisa, né? A galera vai ter que ir pra algum lugar, vai ter que se entreter com alguma coisa. Se não for com o Netflix, vai ter que ser com videogames, né? Inclusive nesse momento que tá todo mundo jogando videogame, tá todo mundo procurando alguma coisa pra se entreter, né? Pra poder aproveitar. É claro que as empresas, né? Do mundo dos games, as distribuidoras, né? E as próprias plataformas como a Steam vão aproveitar pra tentar manter a galera engajada. E foi exatamente isso que a própria Steam fez, né? Recentemente foi anunciado que o Tomb Raider, o primeiro jogo dessa nova trilogia, que é um reboot, né? Da saga da Lara Croft, foi e ficou gratuito na Steam. Se não me engano, foi ontem mesmo que acabou essa oportunidade. Então quem pegou, pegou. Mas cara, se você conseguiu pegar o Tomb Raider na Steam de graça, vale muito a pena você jogar, porque é um clássico de 2013, mas honestamente é um dos melhores jogos que a gente teve pra última geração. E com certeza é um jogaço que vale a pena pra você conhecer essa nova história que a Scraines contou da Lara Croft, que pra mim é o melhor jogo dela até hoje. Eu consegui salvar uma galera, porque eu postei isso no Twitter uns dias atrás e acabou na madrugada agora de ontem. Então, na verdade, na madrugada de hoje, né? Porque o vídeo tá saindo hoje. Enfim, esse jogo, cara, eu acho que ele é indispensável pra quem curte exploração, uma história bem feita. E não só esse primeiro, como os três jogos, né? Então se você pegar esse aqui de graça lá, pegou e não jogou ainda, jogue. E depois, se você curtir, conheça os outros também. Tem o Rise of the Tomb Raider e depois tem o Shadow of the Tomb Raider. Recomendo muito mesmo. Uma ótima trilogia. E não só isso, né? Vocês realmente já falaram que outro jogo da Lara Croft também ficou de graça, não é mesmo? Isso, é, ficou o Temple of the Cities, que também ficou de graça. Então é um combo aí da Lara Croft. Dois jogos por zero reais, cara, pra você jogar na quarentena aí e ficar protegido de ser vírus. Exatamente, olha, é um ótimo jogo mesmo. Recomendo pra todos vocês que conseguiram pegar e jogar. E não é só a Steam que entrou nesse movimento não, viu? A GOG, aquela plataforma que é da CD Projekt Red, né? Que a gente já trouxe várias notícias aqui pra vocês na central antes. também entrou em promoção. A GOG distribuiu 27 jogos de PC de graça, meus amigos. Esculacho, hein? É jogo pra caralho. É aquela coisa, né? A gente sempre elogia a CD Projekt Red. É por coisas assim, velho. Os caras, quando vai fazer uma boa ação, os caras já escaralham e botam 27 jogos, entendeu? É pra escaralhar de jogo. Sim, muito bom. Como a GOG é conhecida por um portfólio muito grande de jogos que são mais indie ou jogos mais clássicos, ele mesmo tem uma política que você não precisa estar o tempo todo online pra poder aproveitar jogos, eles já liberaram um monte de jogos clássicos. Então, pra quem estiver interessado, são 27 jogos clássicos, incluindo o Gwent, que é aquele jogo de cards do The Witcher. Também tem o Worlds of Ultima, tem o Shadow Warrior Classic e também tem Doom Marks Revenge. Cara, a lista de jogos é enorme. Até o Hello Neighbor, né? Que também estava muito em alta nos últimos meses. Então, assim, vale a pena você entrar na sua conta na GOG. Se você não tem uma conta na GOG, vale a pena você criar uma conta e você já garantir. Porque, cara, eles estão liberando muitos jogos clássicos pra você aproveitar agora também, nesse momento de quarentena, não é mesmo? E assim, né? Mesmo que você não conheça muitos desses jogos aqui da GOG, vale a pena dar uma chance, pelo menos, ver a sinopse, ver se você curte. Porque de graça tem a injeção na testa, né? Então, vai lá e vê, mano, pelo menos. Exato, vai que você joga um desses jogos e acaba gostando, não é mesmo? Também está rolando uma liquidação na GOG com até 90% de desconto em mais de 2.500 jogos. Então, com certeza, é o momento pra gente estar dando uma pesquisada, tanto na Steam quanto na GOG, pra ver se a gente encontra alguns games com preços ótimos. Inclusive, até a nossa querida Epic Games Store também está participando desse movimento. Melhor empresa. Melhor loja, né? A gente que adora a Epic Games Store aqui na central, a gente sempre traz grandes notícias maravilhosas da Epic Games Store, né? Como vocês sabem, galera, a Epic Games Store tem a política pão com mortadela, né? A Epic Games Store, todo mês, libera um a dois jogos de graça pra galera, pra tentar comprar os gamers, né? Pra tentar jogar na Epic Games Store. E, cara, eu devo dizer, né? Que a Epic Games Store já trouxe grandes jogos, já trouxe o Batman, já teve todos os jogos do Batman, já trouxe Alan Wake. Assassin's Creed, recentemente, o Syndicate. Trouxeram Assassin's Creed, sim. E, cara, esse mês também está muito bom, viu? Está de graça agora, se você entrar na Epic Games Store, você pode pegar o The Stanley Parable, que é um game ótimo, um game super cabeça, também um game super diferentão. Eu não consigo nem dar um feedback pra vocês mesmo. É um jogo em primeira pessoa, de quebra-cabeça, com um cara falando de realidades alternativas. Mano, é muito interessante. Recomendo, cara, recomendo. É um jogo muito cabeça, muito bizarro, você vai ficar bugado, mas é um game ótimo. E também, um dos meus prediletos de todos os tempos, que é o Watch Dogs. O Watch Dogs está de graça também na Epic Games Store. Vale a pena você pegar ele, garantir, e aproveitando, se você não jogou esse game de início de geração. Com certeza... Pra você que reclama, né? Que toda hora tem gameplay de Watch Dogs aqui no canal online, que fica gravando, entendeu? Não dá, mano. Eu amo Watch Dogs. Eu ainda vou fazer um dia quase play de Aiden Pierce, cara. Mesmo que a galera não goste do Aiden, Um dia ainda eu vou ter cacife pra fazer um cosplay dele. Mas olha, independente disso, galera, são ótimos jogos que estão disponíveis em diversas plataformas. A Steam liberou, e provavelmente vai liberar mais. E a OG com 27 jogos e promoção. E até a Epic Games aí também, liberando dois jogos também ótimos agora. Então, assim, você que é gamer e tá no PC, vai poder aproveitar esse período de quarentena pra correr atrás de XP, correr atrás de títulos que você não jogou. E se você já tinha, né? Que momento melhor do que agora pra você tá com os seus amigos que não tinham esses jogos e fazer umas gameplays aí. Jogar em cooperativo, aproveitar uma nova história. Enfim, agora é um momento em que, mesmo com a gente trancada em casa, dá pra gente aproveitar. E eu tô aqui, o quê? Cruzando os dedos pra que mais empresas sigam esse exemplo e deem promoções, liberem games de graça. Porque, como eu falei, né, White? Apesar de ser um momento em que tá tudo parado, tá tudo mais lento, todo o mercado tá num pânico. Quando a empresa vai lá e libera o jogo de graça, cara, pode ter certeza que milhões de pessoas vão aproveitar. Porque, como a gente viu aqui, são 22 milhões de usuários que estão em casa devido à quarentena. Então imagina que é um potencial de 22 milhões de pessoas jogando o Tomb Raider. É o potencial de milhões de pessoas jogando esse Watch Dogs. Então, assim, é bom que essas empresas liberem esses games, porque é aquela coisa, é jogo antigo. A galera não vai mais comprar doidado. Então já libera de graça pra galera aproveitar e, quem sabe, comprar os próximos jogos da sua franquia do futuro, não é mesmo? Talvez o cara nunca conheceu a franquia, o cara nunca jogou, nunca viu uma gameplay, vai lá, se interessa e se apaixona, tá ligado? Vira o jogo da vida. É interessante e é nesses mínimos detalhes, nesses mínimos gestos que a gente vê como o mundo tá unido nesses últimos tempos, né? Com certeza. A galera viu que a água bateu na bunda e falou assim, ó, putz, cara, a gente vai ter que se unir, senão vai dar ruim, né? Então dá pra ver que as empresas estão ajudando, né? A gente tem um pouco de entretenimento. Eu vi também que lá na Itália o Pornhub liberou o Premium pra galera, né? Pra poder se deliciar. Então, assim, a galera tá ajudando mesmo e eu tô muito feliz com isso. Com certeza, é o momento da gente se preocupar, todo mundo levar muito a sério esse caso. E lavem a mão. E todo mundo fazer a sua parte. Façam sua parte, lavem as mãos, né? E evitem o contato social, né? Que com certeza, se todo mundo fizer a sua parte, em questão de poucas semanas, poucos meses, galera, as coisas voltam ao normal, né? Então, agora que vocês estão cientes de todas essas novidades sobre o mundo dos games, o que vocês acharam desses games de graça? O que vocês acharam desses recordes? Se você já tá aproveitando algum desses games gratuitos, deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre gamers em quarentena, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu! Tchau! Tchau!